Fala galera, vamos abrir agora aqui o monitor Samsung curvo da série CF390. Vamos abrir agora, monitor novinho da Samsung, top, top de linha. Vamos destruir essa caixa, segura-se, ele vem com cabo de energia, top, pequenininha, isso aqui é mais cabos, cabo HDMI, cabo de rede, cabo HDMI e cabo de rede. Isso daqui é a base, base legal, de ferro, grandona, corvada, muito legal. Isso daqui também é a base, mais uma parte aqui, prende na base maior. Vamos tirar isso aqui, e aqui de fato está o monitor, monitor curvo. Vamos tirar esse pós-fozinho, tcharararão, tcharararão. Uhul! Curitou aqui! Aí, lindo, né? Ó, como ele é lindo. Eu estou deitado aqui, eu já sei. O formato dele. Quais as entradas que ele tem aqui atrás? Vamos ver as entradas. Aqui atrás tem a entrada para o cabo de energia, uma entrada para fone, uma entrada para monitor, normal, aquela entrada de monitor, e uma entrada HDMI. Agora eu vou ligar o monitor, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que é ele ligado, tá bom? Até daqui a pouquinho. Que ligado! Eu gostei muito das cores, já ajustei aqui de acordo com o que eu vou usar, e ficou muito bacana mesmo. Se você olhar aqui, ó, ele realmente não tem o reflexo, que era o que eu esperava do monitor, para que pudessem editar os vídeos. Então, está muito bacana, galera. Vale muito a pena. E aí, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó, ó ó ó, ó 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 Obrigado.